Pessoal, estou aqui para fazer um convite. O São Roque Shopping Center está completando 30 anos. Está aqui a Cléria, que eu conheço do tempo que aqui no lugar do shopping tinha um trailer. Você pegou essa época? Peguei, peguei o trailer. Era a nossa diversão, né, Vand? Éramos muito felizes nessa época de adolescência. São Roque, o trailer, era o local, era o point da galera. Mas aí veio um outro point. Tinha um campo de futebol aqui também. E o São Roque Shopping Center fazendo 30 anos. Vou dizer uma coisa, parece que foi ontem. Muito rápido. É, realmente, de repente, 30. 30 anos que o shopping está trazendo serviço, produtos, tudo o que você precisa a gente tem aqui no Shopping São Roque. E você tem um convite, porque nesta sexta-feira, o que vai acontecer? Nesta sexta-feira nós estamos comemorando oficialmente os 30 anos do São Roque Shopping Center. E eu convido a todos vocês que venham prestigiar. Teremos evento o dia inteiro. E excepcionalmente, seis horas da tarde, nós temos a homenagem aos lojistas, a homenagem a todas as pessoas que investiram, os que não estão mais conosco, mas que fizeram parte, né? Teremos um lindo show, Vand? Com? Olha, e tem uma exposição aqui com recortes de jornais. Gente, esse momento de nostalgia é especial. O Vanderlei, ele nos presenteou, né? Juntamente com o Jornal Democrata, com essas lembranças do acervo vivo deles, né? Que é o Arquivo Vivo. E nós temos uma exposição linda pra vocês. Então venham prestigiar essa exposição. Desde a construção, da divulgação, os primeiros lojistas, a inauguração. Assim, o nosso primeiro shopping, né? Esse daí a gente tem uma diferença. Hoje o São Roque Shopping Center, ele é um centro comercial, mas nós temos muitas lojas, também muita prestação de serviço, né? E eu tô aqui dentro também, né, Vand? Isso. Vou fazer o meu jabá, né? Assim que fala. Há quantos anos? Eu estou há oito anos aqui no Shopping São Roque, né? Hoje atualmente eu sou a síndica do shopping, administradora. E eu convido todos vocês para virem nos prestigiar. É isso aí. Voltarei aqui às seis da tarde e tem música também. Vamos mostrar a música. Aqui está o Gabriel Sampaio. Tá tocando o piano. Deixa eu ver essa música. Deixa eu ver um pouquinho. Ah, esse é um tango. Por um na cabeça. Carlos Gardel e Alfredo Lepera. Ah! Olha aí, vai ter música o dia inteiro. Teremos música o dia inteiro. Vocês é nosso convidado. Quiser vir almoçar, prestigiar a nossa praça de alimentação. Nós temos também o Saurante japonês. Temos um café. Vem o prestigiar, vem passar o dia conosco ao som do piano. Vai ser um dia muito especial para todos nós. Especial para os lojistas e para vocês, os nossos clientes. Olha aí, obrigado. Gabriel, esse é o meu tango preferido. Por um na cabeça. Mas dá para tocar um parabéns a você. Um parabéns ao São Roque Shopping. Vamos lá, coloque aí um parabéns, por favor. Esse é só um trecho. Às seis da tarde vamos cantar um outro parabéns. Esse é só ensaio. Exatamente. Às seis horas da tarde aguardo vocês para virem brindar juntamente conosco. Trinta anos do São Roque Shopping Center. Trinta anos do São Roque Shopping Center. Trinta anos do São Roque Shopping Center. Tchau.